Flávio falando, beleza? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu queria oferecer para você esse mockup que eu criei. É um singelo agrado que eu queria oferecer para você. Eu quis fazer isso em forma de agradecer ao canal, que como você e muitas outras pessoas estão dando feedbacks positivos do canal, tô achando bem legal. O pessoal tá curtindo, tô recebendo muitas mensagens no YouTube, no Instagram, galera. Na verdade só recebi mensagens positivas. Então, essa é uma forma de eu agradecer. Vamos lá ver como é que funciona esse mockup? Eu postei esse mockup na comunidade do Figma, eu vou deixar o link na descrição aqui. O que você vai ter de acesso é um arquivo, é esse arquivo aqui, né? O que ele tem? Ele tem a parte de edição e aqui a parte de animação que eu vou explicar para vocês. O mais importante é que eu tentei fazer de uma forma que você puder deseditar e mexer da forma que você achar melhor. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é acrescentar uma imagem aqui. Lembre-se de acrescentar a imagem nesse aqui e não na parte da interação, porque esse aqui é o mestre, que você vê aqui. Então, alterando esse, você altera todos os outros. Já deixei assim para ficar prático no protótipo. Então, eu vou até dar um exemplo aqui. Imagine que esse seja o seu, a sua interface. Você pode jogar aqui mais ou menos em cima, já meio que colocar o jeito que você acha na proporção. Aí você coloca a sua imagem aqui. Então, por exemplo, aqui. Como eu estou selecionado, ele está aqui, a minha imagem. E eu localizei aqui, ó. Put screen here. Então, eu tenho que colocar abaixo daqui. Aqui a imagem que está agora, né? É só puxar para lá. Então, eu jogo para aqui, para esse frame aqui. Ó, pronto. Já fez aqui. E já alterou em todo o mockup. Massa, né? Esse é o principal que você precisa fazer. Aí, a razão... Eu fiz um layout bem minimalista aqui. Como o celular é uma coisa que atualiza todo ano. Se você faz num projeto hoje, né? Colocar no seu portfólio. É que há 3, 4 anos, o celular que você colocou já vai estar antigo, né? Então, dessa forma assim, você evita um pouco de ficar adatado do seu projeto. Aqui você tem... Ó, ele está ativado o black aqui, que é esse aqui de cima. Mas, se o seu interface for escura, você pode acender aqui a versão clara. E também altera em todos eles. Beleza? Então, está bem fácil de alterar. Aqui do lado, você pode ver que tem as cores. Se você quiser alterar a cor do mobile, tem aqui o gradiente e do fundo também. Então, vou mostrar aqui no fundo. Clica aqui. Clica mais uma vez aqui. Você tem acesso ao gradiente. Se você quiser mudar a cor. Mais ou menos como está a cor ali. Você faz do jeito que achar melhor. Beleza? A interação também, se você for em protótipo, a interação está bem simples aqui. Está while hovering. Então, quando você colocar o mouse aqui, ele faz a interação. Se você quiser alterar aqui, fica à vontade. E aqui nós estamos na interação. Se você quiser usar a interação, você usa. Se não, você só pega a parte do mockup aqui e usa do jeito que você quiser. Ah, mais uma coisa. Aqui você está vendo que tem um desfoque, né? Se você quiser tirar esse desfoque. Aqui, tem uma parte chamada blur. Se você tirar, ele tira o desfoque. Deixa eu colocar um zoom aqui. Então, tem o blur aqui. Se você tirar a visualização, ele tira o desfoque. Se você quiser colocar ali. Então, está bem facinho de usar. E para você acessar ele, vai no Figma. Aí você clica aqui. Provavelmente vai estar o seu perfil aqui. E aqui a comunidade do Figma. Mas o que você vai ver é mais ou menos isso aqui. O layout. Aqui está o meu perfil aqui. É só você apertar aqui em duplicar. Você vai ter o mesmo arquivo que eu te mostrei agora. Beleza? E também te peço de novo. Se quiser, curte aqui. Compartilha. Se quiser me seguir lá, eu pretendo fazer mais mockups como esse. E outros arquivos. Então, me segue lá. Apoie lá. E apoie o canal aqui. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de mockup. Então, agradeço de novo, galera, pelo suporte. E valeu!